Música Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal E hoje a viagem é super especial A gente veio pra Gramado Comemorar um ano de casados Meu sonho era conhecer esse lugar E eu vou mostrar tudo pra vocês O que rola em Gramado, em janeiro Nesse calor Fez assim, é legal pra conhecer a cidade E ver a outra face dela No verão Então vem comigo, espero que vocês gostem Já se inscrevam no meu canal E dê um like e compartilhe com os amigos Música Música Olha que lindo Essa entrada Do parque que fica o Lago Negro Muito arborizado Muito verde, muitas flores Estamos encantados Música Eu achava que era só um lago Pronto Mas não Tem um parque Com muitas flores Lugares pra você sentar E ficar admirando Maravilhoso Parece que a gente tá na Europa, né, Mão? Muito bonito aqui, gente Super recomendo A visitinha aí de todo mundo Tem que vir Música 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 Tá com o valor De 32 graus agora O suano aqui A maquiagem vai acabar Em um instante Mas ainda assim é lindo E vale a pena Você vai parando Vai sentando nos banquinhos Que tem aqui perto E vai curtindo E em 15 minutos e meia hora A gente conseguiu Conhecer tudo Ai, cansei Ah, do calor Gente, aqui do lado Do parque do Lago Negro Tem uma vila alemã Super fofinha também Tá cheia de criança Mas eu tô amando Também conhecer Tem um elevador Das princesas Que você pode pagar E levar Seus filhos lá pra cima E também é uma benção Porque tem uns banquinhos Na sombra Pra descansar Desse calor Eu mesma já Sentei um aqui Enquanto O meu marido Vai pegar o carro Porque de fato Tá quente Mas o que não falta É a opção Pra você se refrescar Banquinhos Pra você sentar E descansar Então tá tudo Uma delícia O pessoal vem pra Gramado E esquece O óculos de sol Então a gente Teve que dar uma paradinha Pra providenciar Os óculos de sol Aqui Pra seguir viagem A gente tá indo agora Pro Parque do Caracol Em Canela 15 minutinhos Do centro de Gramado Pra ver Aquela natureza linda Que a gente vê Nas fotos Então Bora lá Com o óculos Preparado agora Pra encarar esse sol E essa natureza linda Chegando em Canela Você já vê a igreja Lá no fundo Muito linda Muito imponente Parece uma catedral Europeia Realmente Olha que igreja linda E a noite Ela fica toda iluminada Acho que a partir Das sete e meia Ela já tá iluminada Viemos aqui No Parque do Caracol Em Canela É 20 reais Por pessoa Se você for estudante Você paga meia E É realmente Muito lindo Vou mostrar pra vocês O parque tem uma natureza Incrível E o mais Maravilhoso de tudo É a cachoeira Olha essa vista E aí Obrigado. Pessoal, estamos aqui comendo um fundi sábado à noite, numa indicação que a minha irmã me passou, que ela amou, disse que foi o melhor fundi da vida dela. E a gente veio conferir, claro, chama Vuel de Lavalé Restaurante, fica aqui na Avenida das Hortências, um pouquinho mais afastada do centro, mas a gente não comeu ainda, mas a decoração, o atendimento, nota mil. Então vou filmar para vocês também, espero que ajude vocês com essa indicação quando vierem para cá. Queijo, saraguejo. Como está? Ah, aprendendo. Obrigada. E aí, amor, queijo maravilhoso, não é? Queijo, mamão, laranja, marshmallows. Que isso? E o melão. Muita coisa. Quantos toppings? Laranja, nunca saiu de laranja. Nem, cadê o melão? Gente, o atendimento desse restaurante é tão diferenciado, que a gente está aqui sentado, e do nosso lado tem uma família com criança, e olha o que os garçons trouxeram para as crianças, eu vou filmar para vocês. Botaram no chão, uma coxa, um coxãozinho, um travesseiro, para as crianças que estavam agoniadas, sentadas, não deixando os pais jantarem, ficarem tranquilas na caminha delas. Mas, pode, o menino se acalmou de um jeito, vai dormir ali que ninguém nem vai ver. Muito bom. Diferenciado. E esse aqui está que come. E esse aqui está que come. Vamos aqui no Parque Le Jardin. É lindo, cheio de lavandas, mas o que eu mais gostei é que tem uma lojinha de produtos que eles fazem aqui, como o óleo essencial de lavanda, cheirinho para lençol, cheirinho para casa, sabonetes. Nossa, uma infinidade de produtos. E o óleo essencial, a gente comprou um cheiro forte de lavanda, que na hora já me senti mais relaxada, mas com vontade de dormir. Realmente muito bom. Então, para quem quiser, não recomendo se você quiser vir aqui só para passear, porque não achei tudo isso. Mas, se você quiser comprar óleo essencial aqui, realmente tem os melhores produtos de lavanda e outros óleos essenciais também, que eles trazem para cá, que não é fabricado aqui. Mas, de maneira geral, gostei bastante dos produtos, acho que vale a pena. A gente pagou R$39,00 num vidrinho de óleo essencial de 10ml. Todos os domingos e segundas-feiras aqui em casa, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Gente, olha a decoração. Tem peixinhos, parecendo que vai estar no fundo do mar. E os gafões são todos cheios de piratas. Tem um milhão de sabores. Sério? Você desce, são gadas e vai, 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 vai. Como você vê? Baú da morte. Nossa, são muitos. E doces. Ganache. Nossa. Molhece. Milionários. Milionários. A CIDADE NO BRASIL Pessoal, então é isso. Hoje a gente veio aqui na pizzaria Cara de Mal. Viemos descobrir o que é uma pizzaria temática no Brasil. Foi bem divertido. Acho que vale vir uma vez só pra conhecer. A gente veio comemorar o nosso aniversário de um ano de casados. E a gente gastou... Nem vou falar, sabe o que eu falo? Vocês vão ficar chocadas. Eu não vou nem conseguir falar isso aqui. Vou botar aqui embaixo o que foi essa brincadeira. Mas como é o nosso aniversário de um ano, acho que vale a pena, mas vale conhecer. Então espero que vocês tenham gostado desse vlog. Comentem muito o que acharam. Pra mim é uma alegria poder filmar tudo pra vocês. Espero vocês na próxima viagem, no próximo vídeo também. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo. E até a próxima. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma